Música Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje tem música ao vivo com integrantes do espetáculo Canções e Momentos, Caio F. Você confere também uma reportagem sobre a mostra de Juarez Machado no Margues e fica por dentro das dicas de leitura do escritor e jornalista Luiz Gil. E a gente começa com artes visuais. A mostra às mulheres e seus criados mudos da artista Ondina Pozoco está em cartaz até o dia 29 de fevereiro. Confira! Música A artista plástica Ondina Pozoco desenvolve seu trabalho desde a década de 70 e tem trajetória internacional. Em diferentes técnicas com cores intensas e riqueza de detalhes, traz 20 obras que retomam sua temática feminina. Eu gosto muito de variar a técnica. Eu fico curiosa com os resultados técnicos. E não gosto de aprender técnica, eu gosto de descobrir técnica. Então, desde muito cedo eu brinquei muito com lápis, com guache. E depois fui procurando outros materiais e me aprofundando na técnica. Sempre de uma maneira muito curiosa, sem uma orientação rígida sobre técnica. Então, o que acontece é que eu brinco com aquarela, com desenho, com litogravura. São criados mudos masculinos, o título, mas eu acho que são criadas mudas. Entendeu? Porque elas vieram depois de uma fase das mulheres. Primeiro eu fiz cavalos, depois mulheres. Depois eu ia à Amazona, que foi uma fase bem rápida que passou. E depois vieram as mulheres. E nas mulheres eu fiquei, que foi se encaminhando para os criados mudos. Vieram múmias também, criados mudos. Eu não sei, eu acho que é uma grande reflexão sobre a mulher na sociedade, no estado que nós vivemos. E na questão também do machismo, a mulher diante do machismo, mas com muita força sofrida, mas com muita força de vencer as dificuldades. Todas nós temos perfil de batalhar, de conquistar, e temos mesmo muita garra. Então, eu acho que eu coloquei nesses trabalhos aquilo que seria a gente não ir buscar. Porque são figuras meio vencidas, não vencedoras. Então, essa seria a minha reflexão, porque elas vieram a partir das mulheres. Viver essa solidão maravilhosa, que é o momento da criação, né? Na verdade, a gente nunca está sozinho tendo isso, né? Claro, cada profissão com as suas características, né? Mas quando a gente faz o que ama, é isso, né? A gente gosta de ficar completamente envolvido pelo trabalho, né? Mas quando um artista também encontra a sua problemática, ele define a linguagem e também se caracteriza por ela. Pode tanto continuar, quanto também abandonar. Perfeitamente. É isso que é o maravilhoso que a arte ensina para a gente, a liberdade. Quer dizer, nós não podemos ficar reféns do que a sociedade, do que qualquer que seja a linha de pensamento, nos impeça de trabalhar justamente com a nossa parte mais sensível, né? Que é a emoção. Então, o maravilhoso é isso, que nós nos abrimos para os acontecimentos, porque nós somos apenas meios de acontecer tudo o que pode vir de cada artista, né? E agora é o momento de conferir as dicas de leitura do escritor e jornalista Luiz Gil, nosso colega da rádio FM Cultura, começando hoje com o romance policial. Isso, Gil. Pois é, o assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, um super clássico, né? Esse livro está voltando, aí sendo relançado pela editora Nova Fronteira, com tradução de Arquibaldo Figueira. Bem, é a história clássica, né? Mais uma aventura do detetive belga, o Hercule Poirot. Ele está na Turquia, tem que retornar para Londres, aí a maneira mais rápida de fazer isso é pelo Expresso do Oriente. No meio da viagem, o trem para, porque acontece uma tempestade de neve, o trem fica imobilizado lá e se descobre que uma pessoa, um dos passageiros foi assassinado. Aí ele, naturalmente, começa a interrogar as pessoas, investigar e tal, até um final que é bem surpreendente, né? Um livro bem clássico e que está voltando aí nas brasileiras. E com uma edição bem bonita, né? Bem bonita, a capa dura, com uma capa bem vistosa. É bacana, um livro antigo, né? A primeira edição desse livro é de 1934, né? Depois, em 1974, fizeram um filme também que fez muito sucesso. É uma história bem clássica. E o outro lançamento, Gil? É também na linha policial, só que esse aqui, brasileiro, né? A pedido do embaixador, do Fernando Perdigão, é a primeira aventura do detetive Andrade, né? Um policial brasileiro. Ocorre um crime, né? O sócio de uma agência de turismo homoafetivo, ele é morto e a polícia vai investigar e tal. E cabe ao detetive Andrade fazer essa investigação. Até aí tudo bem, né? Ocorre que ele é uma figuraça, uma figura muito peculiar, né? E ele é absolutamente, politicamente incorreto, né? Então, imagino a questão que envolve isso, especialmente o humor, né? O autor trabalha muito com a ação, que o policial normalmente tem que ter, mas trabalha muito com a questão do humor também, né? Fica divertidíssima a história. Traz questões do momento, questões contemporâneas para esse... Também, exatamente. E é legal que o detetive, ele não gosta de nordestino, ele não gosta de gay, ele diz isso de uma maneira bem clara, bem aberta, né? Num tom de comédia, evidente, né? E torna uma leitura leve, dinâmica e é a primeira aventura desse policial, né? Virão outros livros com esse personagem, é o detetive Andrade. Inclusive, Domício, é um livro da Editora Record, tá? Inclusive, o autor, o Fernando Perdigão, é o destaque do Tons e Letras, neste sábado, a partir das 11 da manhã, na FM Cultura. Excelente, obrigado, Gil, por presença. Até semana que vem. Até lá. O Rio Grande do Sul encerra a turnê nacional da exposição, que marcou 70 anos do artista Juarez Machado. As obras estão em cartaz no Margs até o dia 28 de fevereiro. Como artista, eu não quero ensinar ninguém a fazer arte. Vai que alguém aprende melhor do que eu. Vou ficar magoado, compreendeu? O que eu quero é provocar as pessoas a fazer arte. É um direito de todo mundo, porque é a coisa mais deliciosa do mundo. Sua Sandis é 70 em francês. França é o país que Juarez Machado escolheu para viver. E 70 anos, a idade que completou em 2011. Na mostra, situações cômicas e críticas em autorretratos quase inteiros em preto e branco. Apenas o próprio artista se destaca na cor. É de praxe, um artista aos 70 anos, fazer uma retrospectiva, mostrando o seu trabalho, mostrando a sua competência, a sua coisa. E quando eu fiz 70 anos, que é o Sua Sandis, eu nasci artista. Eu sempre fui artista. A minha mãe já era artista, meu pai era artista. Então, eu cresci querendo ser Juarez Machado, o personagem, compreendeu? Fazendo tudo isso, desde a mímica, do teatro, da televisão. Eu sou um dos inventores da televisão, 1960. Televisão a vapor, preto e branco. Então, eu me inspiro nas próprias pessoas e em mim mesmo. Quando não tem ninguém, eu olho no espelho e dou um beijinho. Juarez, quando a gente vê uma obra tua, a gente reconhece uma linguagem. Então, eu acho que quando o artista tem uma problemática, um estilo, ele fica um pouco refém disso? Ele quer fazer mais para ser entendido naquela problemática? Ou assim, é melhor ficar mais livre? Essa discussão é válida? Eu não sei se eu quero ser entendido. Eu acho que eu sou extremamente claro, compreendeu? Eu não tenho nada a esconder. A inspiração está em torno de você. A inspiração está do seu lado. É uma coisa que você não precisa procurar muito. Ela faz parte da sua cama, da sua mesa, da sua janela. Eu tenho as minhas casas. Eu não tenho casa. Eu tenho ateliê. Eu moro no ateliê. Nos ateliêres. E o que é mais importante do ateliê não é nem o lugar onde eu tenho o meu cavalete. É a janela. Através da janela eu vejo o mundo. Eu vejo lá fora. Eu vejo as pessoas que passam. Eu vejo a chuva, a noite, o mar. Essa inspiração, eu tento viver disso, me alimentar com isso e tentar passar para os outros que ela não precisa ir muito longe para ela se inspirar. Quando ela for almoçar ao meio dia, comer daquilo, sente com mais calma, não com tanta fome e perceba, repare os outros. Não para julgá-los, não para se comparar, para ver o comportamento humano. Eu amo anatomia humana. Eu fiz a escola de anatomia na escola de Belas Artes, eu achei que era pobre. Eu fui para a escola de medicina, de secar cadáveres, para descobrir como é que é a arquitetura de um corpo, compreendeu? E acho isso maravilhoso. E tento passar isso na minha pintura, no meu desenho. Desenhar o corpo humano é a coisa mais sagrada que existe e é realmente o corpo humano para mim. Não tenho cachorro, não tenho gato, não tenho plantas ornamentais na minha casa, não tenho nada disso. Eu gosto de gente, muito. Gente, para mim, é a coisa melhor do mundo, compreendeu? É o que me inspira. E não tenho que pintar por pintar. Não é um retrato, eu não sou fotógrafo, eu não sou... Eu não quero registrar a imagem, eu quero contar a imagem, eu quero contar uma história. Eu sou um contador de histórias, compreendeu? Agora, não quero dar o fim da história. Quem vai dar o fim da história é o espectador, que aí é a surpresa, compreendeu? Aí que é a coisa deliciosa. Um evento que reúne gastronomia, cultura e tradição. Começou na última quinta-feira, em Caxias do Sul, a 31ª edição da Festa Nacional da Uva. No desfile de abertura do tradicional evento, os 140 anos da imigração italiana no Brasil foram narrados em 25 cenas. O tema, que exalta a importância das origens e a principal inspiração da festa. O espetáculo contou com a Orquestra Municipal de Sopros e o Coral Municipal de Caxias do Sul. Além dos carros alegóricos que animaram o público. Até o dia 6 de março, diferentes nomes da música internacional se apresentam na Festa da Uva. Vai ter Sandy e Família Lima, Armandinho, Chimarrutz, Pichote, Capital Inicial, Chitãozinho e Chororó, Anitta, Vitor e Léo e Michel Teló. Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já. Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já. Alguém que vi de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou os sonhos que eu tinha Esqueci sobre a mesa Esqueci sobre a mesa Como uma pera se esquece Dormindo numa fruteira Como adormece o rio Sonhando na carne da pera O sol na sombra se esquece Desquece Dormindo numa cadeira Dormindo numa cadeira Alguém Alguém sorriu de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou Lembrou Dormindo numa fruteira Dormindo numa fruteira O sol na sombra Neto Sejam bem-vindos Muito obrigada Esse mês Esse ano na realidade tem uma série de homenagens ao Caio Fernando Abreu O Santander O Santander Cultural Tem uma programação de cinema E esse espetáculo E esse espetáculo O convite do branco Para o Luciano Para o Luciano montar um espetáculo E como ele era muito amigo do Caio Ele me chamou Para fazer parte Para cantar essas canções maravilhosas Para cantar essas canções maravilhosas Emocionantes E o Caio Neto Está aqui nos Abrilhantando Com essa Parceria maravilhosa Inclusive Ainda a gente vai ter a participação Do Pingo Alabarsi Que é um ator Também maravilhoso Que Estará Dando alguns textos Do Caio Bom, além dos textos O Luciano Alabarsi Também tem Tem a incumbência Não só de juntar vocês Mas também Dirigir E tem umas intervenções Do Luciano também Exato O Luciano vai Ele vai conversar Vai falar algumas coisas Da convivência dele com o Caio E Ele conversa Fala Tem interferência Do texto Entra a música Enfim Vai ser um Espetáculo Um recital dinâmico É um sarau praticamente Muito dinâmico Calma E uma das funções do Luciano Dentro dessa história toda É fazer os links Dessas músicas Porque o Caio Tem uma produção Que é pequena Em relação A questão musical Mas essas associações São feitas como Como botar um repertório Em um espetáculo musical A partir do Caio Fernando Abreu Olha O Luciano O Caio na realidade Ele tem duas canções Que foram musicadas Uma é pelo Ricardo Severo Que chama-se Penélope Que a gente não vai fazer aqui hoje Porque a gente espera Que as pessoas compareçam Para assistir É muito bacana E a outra É Lixo e Purpurina Do Cledir Que o Cledir Demorou Assim Ele 20 anos Para colocar A música Inclusive Eles gravaram No último CD Do Cledir Com os autores Que eles fizeram Gaúchos Então tem essas duas canções Mas as outras canções São canções Que o Caio gostavam Que o Caio gostava muito E que ouvia E que às vezes cantarolava Então o Luciano Com essa convivência Reuniu algumas canções Que vão fazer parte desse sarau Essa convivência Essa convivência De ambos Que conseguiu trazer essas canções Tipo o Luciano pescando Das memórias E das coisas relativas ao Caio Exatamente Inclusive Quando ele apresentou Ele gostava muito da Adriana Ele passou Quando ele conheceu a Adriana Adriana Calcanhoto Adriana Calcanhoto Olha, estou falando Ele conheceu a Adriana Calcanhoto E ele gostou muito dela Então ele gostava também Muito das composições Da Adriana E vão ter três músicas dela Nesse espetáculo Inclusive uma que ela fez Para ele, né? Tem uma canção É, tem uma que ela fez Para ele Que chama-se Alegre Que vai estar também E desse repertório Das músicas que o Caio gostava Quais são as músicas Além dessa Composição do Mito do Nascimento Que a gente escutou? O que mais a gente tem? Ah, tem Inverno Tem uma música maravilhosa Que ele cantarolava O Luciano vai contar Que é Noite de Paz Da Dolores Duran É uma música maravilhosa Maravilhosa, né? E a gente colocou também O Luciano colocou Dentro de mim mora um anjo Da Sueli Costa E do Cacaso O Forasteiro Que é do Tiago Petit E do Hélio Flanders Que a Cida gravou, inclusive Cida Moreira Eu tô falando assim As pessoas muito íntimas E tem Olha O próprio Inverno Eu tô olhando aqui Porque a gente Cazuza tem no repertório Outra música que o Caio adorava Da Adriana Calcanhoto Era Senhas Também que vai estar No espetáculo Bom, a gente vai ouvir Uma última música Que é justamente Inverno, né? Então eu queria agradecer A presença de vocês aqui Um bom espetáculo Nós é que agradecemos A esta casa maravilhosa É sempre um prazer estar aqui Bom, vale fazer uma referência também Tipo, desse período A gente vê muito material Material em vídeo Do Caio Fernando Abreu E grande parte desse material É arquivo aqui da TVA Que ele tinha uma relação Muito boa aqui também Com a TV e a TV com ele Bom, a Estação Cultura de hoje Vai ficando por aqui Lembrando então O espetáculo Aqui O espetáculo acontece Canções e momentos de Caio F Na quarta-feira às 19h Do Santander Cultural Ali na Rua 7 de Setembro Bom, a Estação Cultura de hoje Fica por aqui Mas a gente escuta Um pouquinho mais Do espetáculo com vocês, certo? Muito obrigada Esperamos todos lá Está lindo o espetáculo No dia em que fui mais feliz Eu vi um avião Se espelhar no seu olhar Até sumir Até sumir De lá pra cá Não sei Caminho ao longo do canal Faço longas cartas pra ninguém E o inverno no Leblon é quase glacial Há algo que jamais se esclareceu Onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo O leão que sempre cavalguei Lá mesmo esqueci que o destino Sempre me quis Só No deserto sem saudade Sem remorso Só Sem amar Rasbar com embriagado ao mar Não sei o que em mim Só quer me lembrar Que um dia o céu reuniu-se a terra Um instante por nós dois Pouco antes do ocidente se assombrar No dia em que fui mais feliz Eu vi um avião Se espelhar no seu olhar Até sumir De lá pra cá não sei Caminho ao longo do canal Faço longas cartas pra ninguém E o inverno no Leblon é quase glacial Há algo que jamais se esclareceu Onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo O leão que sempre cavalguei Lá mesmo esqueci que o destino Sempre me quis Só No deserto sem saudade Sem remorso Só Sem amarras Barco embriagado ao mar Não sei o que em mim Só quer me lembrar Que um dia o céu reuniu-se a terra Um instante por nós dois Pouco antes do ocidente se assombrar No dia em que fui mais feliz No dia em que fui mais feliz Não sei o que eu pesquis Não sei o que eu fiz Pouco antes do ocidente se assombrar Legenda Adriana Zanotto